Ela tá perdida na caixa d'água, entre becos e viela Hoje atrapando sem amor, pra fuder com a vida dela DJ Miltinho que tá tocando, já falou que conhece ela O Ulisse que tá no palim, já falou que conhece ela Capercada na boceta dela Capercada na boceta dela Capercada na boceta dela Capercada na boceta dela Deixa essa puta gozando horror e só tá arrepiado É tremendo a bela Capercada na boceta dela Capercada na boceta dela Capercada na boceta dela Deixa essa puta gozando horror e só tá arrepiado É tremendo a bela Capercada na boceta dela a bluff é do ta natna bro, zero dela 20% ao logo cê tô na vida parente 20% ao logo cê tô na vida parente e aí meu l eg tem aí mano, Julian É se atrapando em São João Ela tá perdida na caixa d'água Entre becos e viela Hoje atrapando sem amor Pra fuder com a vida dela DJ Miltinho que tá tocando Já falou que conhece ela O Ulisse que tá no palim Já falou que conhece ela Percada na boceta dela Deixa essa puta gozando horror e só tá arrepiando Eu tremendo a perna Aproperta a Tana, Borceta dela Deixa essa puta gozando horrores e só tá arrepiando Eu tremendo a perna Propertada na bolsa é da dela Vem ser da puta gozando horrores Andando arrepiando Eu tremendo a perna Propertada na bolsa é da dela Pente, 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 pente Pente, 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 pente 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 Pente, pente, pente